Eu sou a Marcela Gil, essa aqui é a Marcela Fortes, e aquela ali é a Marcela Alves. Então, a Marcela vai dançar Morte do Síndia, é um balé de repertório, e a gente adaptou pra esse momento, enfim, pra caber nesse palco, nesse espetáculo. Ela faz a primeira fase da vida da Mercedes Batista, que é o balé clássico. Quando ela desperta pra dança, e sofre muito preconceito, e aí toda a primeira fase que ele vai representar é a Marcela. A sensação de estar dançando no município? A sensação é incrível, porque Mercedes Batista foi uma figura de grande representatividade, o balé, e estar interpretando ela é incrível. Te vejo aqui, agradece, parabéns, sucesso M pra vocês. Obrigada.